Mostro você e depois o que quase te matou. Parte 2 de como meu rosto ficou desse jeito. Tudo começou numa viagem que eu fiz pro Rio de Janeiro com minha amiga, pra quem não sabe eu sou de BH. A gente resolveu comer um dia normal, final de tarde, ir pro quiosque, comer e ficar conversando. Até que a gente pediu isso. Aqui nessa porção tem camarão empanado, camarão frito e lola. Pouco tempo depois que eu comi, meu rosto já tava inchando. Na hora eu olhei pra minha amiga e falei, amiga, vambora. Até que um dos funcionários do quiosque me orientou ir pra UPA, porque a situação tava ficando séria. E esse foi o estado que eu cheguei lá na UPA. Tava inchando muito rápido, eu não tava entendendo o que tava acontecendo. Tava com muito medo, muito medo mesmo do meu rosto não voltar a como era antes. Passei a noite internada lá na UPA. E aqui já começou a dar uma melhorada. Depois de receber muitos medicamentos, muitas vacinas. E aí eu fui liberada assim, todo mundo achava que eu tinha levado um soco. Nesse dia de noite eu decidi sair com a minha amiga, afinal de contas a gente ainda tava na viagem. E eu não sentia dor nenhuma, era só um incômodo mesmo. Minha cara tava muito inchada, né. Passei o resto da viagem usando óculos até oito horas da noite eu usava óculos. E é isso, gente. A causa foi de fato camarão. Nunca tive alergia a camarão, sempre fui de comer. Depois disso nunca mais comi e nem vou comer, né. Uau.